Tem algumas técnicas dentro dessa área de motivação de funcionário Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus Como vocês estão hoje? Gravando Vou aproveitar agora assim Peguei uma manha aqui, né? Achei um horário pra gente conseguir gravar alguns videozinhos E é o que? É quando eu tô indo pra empresa, quando eu tô voltando da empresa Que eu tenho uns 10 minutos no trânsito aí Que dá pra gente responder algumas dúvidas Que as pessoas vão deixando lá E dentre as várias perguntas que eu recebi lá no Instagram Teve uma pergunta que foi bastante interessante E que tem uma resposta que pode contribuir muito pro sucesso do seu negócio Que é o que? É como manter seus funcionários motivados Como motivar os funcionários Então Eu tenho algumas técnicas dentro dessa área de motivação de funcionário Uma delas, por exemplo É a técnica sanduíche Você já ouviu falar da técnica sanduíche? Técnica sanduíche é basicamente Pensa num sanduíche assim Um pão, um bife e um pão Só um sanduíche simples assim Né? O que é que eu quero dizer com o sanduíche? Gordo de comida, você sabe, né gente? Mas assim, a pegada é Pensa assim O funcionário pisou na bola Precisa dar uma bronca nele Tem dois tipos de patrão O patrão que chega E já vai chegar e Ô, você errou Você é incompetente Você fez isso Isso funciona? Funciona O funcionário vai te odiar pro resto da vida E provavelmente ele vai fazer com má vontade da próxima Eu utilizo sempre a técnica sanduíche Que é o que? Chamo colaborador em particular Que eu entendo o seguinte Broncas Todo mundo tem que dar bronca, tá gente? Todo mundo tem que chamar atenção Mas você entendeu o seguinte Chamar atenção sempre em particular Ok? E elogio sempre em público Por quê? Porque quando você Elogia o funcionário em público Você enobrece ele Ele vai ficar motivado Ele vai ficar animado Ele vai, entendeu? Então, tipo assim Tudo vai mudar Com ele Agora, se você Dá uma bronca nele Na frente de todo mundo Ele vai se sentir Constrangido Ele vai se sentir mal Ele vai sentir até que você Ele pode até alegar Que ele tá sendo Me fugiu a palavra aqui agora Que tem uma palavra Na lei aí Que é até um crime Entendeu? Trabalhista Ele pode se sentir Sei lá Não lembrei a palavra Mas vocês sabem o que é Mas é o seguinte Então, assim A importância de você pegar E tratar ele Muito bem O tempo todo Tem alguns detalhes aí Então, na técnica sanduíche O funcionário só precisa Tomar uma bronca O que eu faço? Chamo ele Se ele é subordinado a mim Eu chamo ele Porque a empresa também tem hierarquia Então, eu só falo com Apesar de ter vários funcionários Eu só preciso falar com seis Esses seis falam com Com a equipe deles E que falam com outros E que falam com outros E por aí vai Se eu tiver que falar com O funcionário que tá lá embaixo Eu vou estar passando Por cima da autoridade Do gerente que eu destinei E vou estar perdendo Esse gerente vai estar perdendo A autonomia dele Então, assim É da mesma forma Que o funcionário não pode Sair, passar pelo gerente E vir e querer falar Direto comigo Só caso o gerente Esteja negligenciando Alguma coisa A técnica sanduíche Ela começa no elogio Então, primeiro Eu tenho que falar algo bom Então, eu vou falar Cara Ó, você tá indo super bem Nessa, nessa, nessa área Tá? É... Isso aqui que você fez Foi muito bacana Isso aqui que você tem feito Foi legal Tem trago bons resultados Pra empresa Etc e tal Aí entra A parte do meio do sanduíche No entanto Você tá tendo Muita dificuldade Nessa área aqui Isso aqui tá prejudicando A empresa Tá prejudicando Seus colaboradores Tá prejudicando você Então, assim Eu preciso que você Resolva essa área aqui Tá, 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 tá Se você quer ajuda Pra resolver Se você não sabe Como resolver Você pode falar Com o psicólogo Você pode falar comigo Eu vou te ajudar Vamos resolver Essa situação aqui E eu termino Falando De um novo elogio Tá? Ou seja Enobrecendo novamente Então Quanto a isso aqui É... Aí volta Pro elogio Então, tipo assim Mas você tá indo muito bem Você tá progredindo bastante Nós não precisamos Comparar você Com outra pessoa A gente tem que comparar Você com você mesmo Há X meses atrás Então, quando a gente Põe na balança E compara você Com você Há um mês atrás Houve evolução Então, você tá No caminho certo Você tá Você só precisa Melhorar isso Isso e isso Aí você pontua O final e tal O funcionário Vai sair Motivado O funcionário Vai sair Respeitado E te respeitando Entendeu? Isso é bacana Se... Isso aí Pra quando eu preciso Dar uma bronca Agora uma coisa Boba 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 Tá? Que motiva os funcionários E que a maioria dos empresários Não fazem Tratar Com respeito E dignidade Vocês tem que entender o seguinte Primeiro O partido Dos trabalhadores Que esteve no governo Nos últimos Trocentos anos Eles Demonizaram Os patrões Trabalhador É um coitadinho E tal E tal E tal E o patrão É um bandido Eu nunca tive Um processo Trabalhista Tá? Inclusive Assim Houve um caso De uma funcionária Que o chefe dela Fez merda Gritou com ela Na frente De outros colaboradores Essa pessoa Pediu demissão Ela iria processar A empresa Só que ela falou Ela falou Eu não processarei A empresa Por causa do Kaiser Porque eu conheço o Kaiser Então assim Quando eu tomei ciência Do que aconteceu Eu mandei embora Foi o chefe E ela Como já tinha saído Infelizmente Ficou fora Só que ela Ficou com a porta aberta Na hora que ela quisesse Voltar Ela poderia voltar Entendeu? Por causa disso Então assim É tratar as pessoas Como você gostaria De ser tratado Uma coisa Um exemplo básico Por exemplo Na minha empresa No setor de TI O setor de programação Eu gosto de trabalhar Com o MacBook Com o MacBook Pro Touch Bar E tal Última geração Com um Com um monitor curvo De 27 Ou de 30 32 polegadas Etc E tal Como que é A máquina Dos meus funcionários De TI MacBook Pro Touch Bar Etc E tal Com Monitor de 27 Ou 32 polegadas E tela curva Etc Então aquilo que eu tenho O meu funcionário Tem também Ele também usa O mesmo maquinário Tá? É lógico que a gente Não consegue fazer isso No começo Mas tendo a capacidade De fazer isso Você não tem ideia O que isso vai fazer Na mente do seu funcionário Outra coisa A lei Nos exige Bastante coisas Tá? Só que tem pequenas coisas Que a lei Não obriga Por exemplo A lei aqui Não obriga Eu dar a cesta básica Para o funcionário Nem vale alimentação Nem Nem uma É Basicamente É isso aí Mas mesmo assim O que a gente faz É a gente Dá a cesta básica O funcionário Todo mês É em forma De cesta básica Mesmo Aquela Bruta Aquelas grandonas Com isso aí Já elimina Tipo assim A compra Do funcionário Do mês É uma coisinha Boba gente Mas faz uma Diferença Na vida Do funcionário Gigantesca Você quer ver Uma coisa Mais boba Ainda Por exemplo Plano de saúde Tá? Plano de saúde Para a empresa Dependendo do porte Vai te custar Na média 50 70 reais Por funcionário Você dar um plano de saúde De qualidade Para o teu funcionário Ele é 100 vezes Mais motivador Do que Você dar Esses 70 100 reais Na mão do seu funcionário Então digamos Que o funcionário Ganha 1.100 reais Nosso salário mínimo Da minha empresa O governo Reajustou O dele A gente Reajustou Os nossos Agora Acho que 1.112 Então O mínimo É 1.112 Na empresa Imagina Para o funcionário Que ganha 1.112 reais Ele ganha Uma cesta básica Bruta Ele Tem um plano De saúde De qualidade Porque a saúde Pública No Brasil Não presta É um lixo Infelizmente Para a gente E não é Equipamento E tal Não É atendimento É atendimento Não é só equipamento O equipamento Tem hora Que é muito melhor Do que Até de alguns Hospitais Particular No entanto Você tem que esperar Seis meses Para ser atendido E etc E tal Então assim Você dá um plano de saúde Para o seu funcionário Imagina esse funcionário De 1.112 reais Você dá um plano de saúde Para ele Que te custou 50, 70 reais Para ele poder ser atendido No melhor hospital Da cidade Você dá Uma coisa boba Que eu já estou tentando Implementar Até um tempão Mas fica até uma dica Aí Netflix Pelo amor de Deus Cria um lugar Para os empresários Poderem comprar 50, 100, 200 contas Da Netflix E dar de presente Para os funcionários De ele Então por exemplo Você imagina Se dá para o seu funcionário O Netflix O Spotify Que essa é uma ideia Que eu já estou tentando Implementar Até um tempo Que é o que? Dá para os meus funcionários Uma conta do Netflix E uma conta do Spotify Paga pela empresa Pô, o cara vai ouvir música E vai assistir Tudo quanto é filme De graça Sem ter que pagar isso aí Então assim A gente vai pensando Em coisinhas E pequenos benefícios Que vai surpreendendo E que você pensa assim Com 200 reais Com 200 reais Por mês Você faz o funcionário Vestir a camisa Da sua empresa Assim E está totalmente motivado Lembrando que Desde que ele não Desde que você não entregue Esses 200 reais Para ele em dinheiro Porque se você entregar Em dinheiro Ele não vai fazer nada Com ele Ele nem vai se ver Agora sim É muito mais O efeito é muito maior Por exemplo É igual o plano de saúde Eu dar o plano de saúde Eu dar o plano de saúde Vamos lá Eu dou um plano de saúde Custou 70 reais Porque é por causa Do volume de funcionários Beleza Agora você imagina Que ao invés De eu dar o plano de saúde Eu Eu dou 70 reais Para o funcionário Quando ele pensar Em sair daqui Quando ele pensar Em alguma coisa Aí ele vai lembrar Por exemplo Poxa Mês tal Precisei ir para o hospital Meu filho precisou De alguma coisa E eu Fiquei lá Semanas E etc E tal E Para ser atendido E tal E aqui Não acontece isso No caso O funcionário Ele Tem o O plano de saúde Então ele tem A melhor cobertura Ele vai ser atendido No melhor hospital Etc E tal E isso assim Faz uma diferença Gigantesca Porque se você Dê os 70 reais Para o funcionário Ele não vai Comprar o plano de saúde Ele vai gastar Com alguma outra coisa E no momento Que ele precisar Do plano de saúde Isso vai fazer Total diferença Para ele Por isso a importância Por exemplo Desse exemplo Do plano de saúde E no mais É o seguinte Tratar com muito Muito respeito Mesmo Ninguém gosta De ser maltratado Então a gente tem Que tratar bem Tem que tratar A pessoa do jeito Que nós gostaríamos De ser tratado Sempre com respeito Com dignidade Sempre deixando Claro também O que você espera Quem já leu O livro Arte da guerra Tem uma parte Do livro Que ele fala O seguinte Que ele fala A respeito Do O general Lá Ele fala Com o imperador Que ele consegue Treinar qualquer exército Qualquer pessoa O imperador Fala assim Até um exército De concubinas Estou resumindo aqui Aí ele sim Até um exército De concubinas As concubinas Eram as amantes Do rei As mulheres do rei Aí ele Consigo Aí ele falou assim Então vou te mandar Um exército De concubinas Para você treinar Aí ele mandou Aí ele colocou Enfileirou as mulheres Tudo ali As mulheres do rei E o imperador Estava lá assistindo E tal E ele pegou E falou assim Quando eu bato Você sabe o que é Direita e esquerda Ele explicou Para cá é direita Para cá é esquerda Quando o tambor Bater assim Vocês vão virar Para a direita Ou melhor Quando eu falar Direito Vocês vão virar Para a direita Quando eu falar Esquerda Vocês vão virar Para a esquerda Tambor bater assim Vocês vão virar Para a direita Tambor bater assim Vocês vão virar Para a esquerda Aí o tambor Bum Bum Aí as mulheres Caiu tudo na risada Começaram a rir Tá, 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 tá Aí ele falou Se a ordem Foi clara Se o Se o responsável Se o oficial Entendeu a ordem A culpa E se a ordem Não foi clara E o oficial Que é o responsável O líder Não entendeu a ordem A culpa é do general Tá Agora Se a ordem Foi clara O oficial Entendeu A culpa é do oficial A culpa é do líder E daí o que ele faz Ele faz o teste de novo Papapapapá Você entendeu Explicou de novo Só para uma pessoa Só para o líder Tá, 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 tá Quando eu fizer assim Você vai fazer assim Na frente de todo mundo Aí ele pegou e pá Pá Aí bateu o tambor As mulher caiu na gargalhada Aí o que ele falou Ok Vamos decapitar elas Aí ele falou assim Vamos decapitar O imperador Mandou uma Uma mensagem Para ele Falando Falando Olha, não Não faça isso Porque se você Decapitar Essas pessoas Nem A nossa comida Vai perder o sabor A nossa vida Vai perder o prazer Etc E tal Não mata Essas lideranças Não Aquelas que estavam Ali na frente Do pelotão E daí Ele pegou Ignorou A mensagem Do imperador E Decapitou As As líderes Na frente Das demais Aí ele pegou A próxima na fila E falou assim Agora você é líder Vamos lá Bater duas vezes Para a direita Você vira para a direita Tum Tum Todo mundo virou para a direita Tum Tum Todo mundo virou para a esquerda Entendeu? Então Tudo funcionou Corretamente Quando Você Corrige o líder E como que a gente leva isso Na empresa? Por exemplo Aqui na empresa Eu sempre falo O meu problema É sempre com o líder Então Por exemplo Ah, está tendo um problema No setor comercial Qual é o problema? De quem é o problema? Do líder E do setor comercial Aí eu explico Como que ele deve resolver O que ele deve fazer Se eu expliquei E ficou claro Beleza Se eu expliquei E Se eu expliquei Ficou claro E eles fizeram errado Corta a cabeça do líder Eu mando o líder embora Se eu expliquei E não ficou claro A culpa é minha Então Eu tenho que vir Explicar novamente Explicar corretamente Mas Normalmente Quando você faz Você só precisa fazer Uma vez Porque você faz Uma vez E pum No caso do general Do livro A arte da guerra Ele fala assim Que a partir daqui Ele manda uma mensagem Para o imperador Eu sinto muito Mas uma vez Que você mandou Eu treinar o seu exército Uma vez que você Me deu uma ordem Tem outras ordens suas Que eu não posso acatar Como a de não matar As concubinas As líderes E agora Aí ele fala assim Agora eu estou te enviando O seu exército Preparado para a guerra Manda eles atravessar O fogo Eles vão atravessar Manda eles fazer O que foi Eles vão fazer E eles vão defender A sua causa Com a sua vida Como se fosse a vida deles Então assim Mais ou menos Um resuminho aí Se eu for lembrando De mais alguma coisa Eu vou falando depois Tá Valeu pessoal Deus abençoe a todos Lembrem-se Nunca foi sorte Sempre foi Deus Beijo no coração E até mais